Oi gente, tudo bem? Marlon Roosevelt por aqui e hoje eu quero falar desse microfone, o microfone da audiotécnica. É o famoso AT2020. Aqui dentro do canal nós temos um vídeo falando do irmão mais velho dele, o 2035. Mas hoje a gente vai mostrar a qualidade do 2020. Será que fala bem? Será que tem aí um som gostoso de ouvir? Um peso gostoso na voz, um brilho bacana. É isso que a gente vai saber hoje, tá bom? Microfone AT2020. Bom, antes da gente abrir a caixa, mostrar para você os acessórios que incluem aí esse pacote, eu quero pedir para você, se está gostando do nosso conteúdo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir, comentar também. Inclusive, eu quero a sua opinião. Gostou do microfone? Gostou do som que você ouviu desse microfone? Fala para a gente aí, ok? Bora para o vídeo. Vamos abrir a caixa então, né? Do Audiotécnica 2020. Ó, ela vem lacrada. Deixa eu deslacrar aqui. E veio muito bem embalado, viu gente? Veio no plástico bolha. Inclusive, isso garante a integridade da caixa, né? Você vê que a caixa está intacta, né? Vamos lá. Está aqui. Bom, aqui dentro da caixa a gente já percebe um manual, né? Esse manual ele está em chinês, né? Em chinês. Aqui tem outro cartão também, da Audiotécnica, né? Vamos lá. Acompanha aqui. Uma bagzinha, né? Uma bolsinha para você carregar o seu microfone AT2020, né? Legal. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ah, aqui dentro está o suporte dele, né? Vamos colocar aqui. Vamos abrir aqui. Esse é o suporte dele. Para você... Para você colocar aí no seu tripé, no seu pedestal articulado, enfim. Fica a seu critério, né? Bacana. Mais alguma coisa aqui? Não? Tá. Então é essa bolsinha para você carregar o microfone. E é claro, o microfone. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Não? Mais nada? Beleza. Vamos ao microfone, então. Aqui. A bolsinha, o suporte e o microfone. Microfone pesado, né? A construção dos microfones da Audiotécnica sempre são bem impressionantes, assim, né? Eles fazem produtos realmente de qualidade. Vamos lá. Tá aqui. Audiotécnica. Aquele... Eu não sei se a câmera vai captar. Capta sim, né? Mas tem uma pintura que ela é característica da Audiotécnica, né? Que é essa pintura com esses pinguinhos, né? Se você já teve microfone da Audiotécnica, deve... Já deve ter percebido isso, ó. Legal. Tá aqui a Audiotécnica... AT2020. Agora nós vamos ao que interessa. Vamos ouvir o som dele, hein? Bora! Bom, gente, já estamos aqui com o microfone montado no nosso pedestal de mesa, pra gente conhecer, então, um pouquinho mais do som que o AT2020 proporciona, né? Tô aqui já gravando nele, lembrando que ele está ligado aqui na minha interface de áudio da Tascan, ok? Aqui eu posso controlar o volume de entrada desse microfone, tá? Tô aumentando aqui pra gente conhecer um pouquinho mais. Esse é o Audiotécnica 2020, microfone AT2020, microfone original, eu comprei do AliExpress, veio muito bem embalado, com todos os acessórios, né? Acompanha aqui aquele bagzinho pra você guardar o microfone. Esse suporte aqui também, ele vem com o microfone, não o suporte de mesa, tá? Apenas o suporte de encaixe desse microfone. Eu tô falando aqui, bem pertinho dele, pop muito pouco, né? Algum outro pop, né? Enfim, mas é claro, se você usar o pop filter, fica melhor de trabalhar, né? Fica a seu critério aí. Um pouquinho mais longe, acerca de um palmo do microfone agora, é claro que eu posso aumentar aqui também a captação do microfone, né? E falar, vamos colocar no máximo aqui, por exemplo. Eita, muito, quase no máximo, né? Tô falando bem longe do microfone. Agora eu tô aproximando no microfone, pra você que quer aquela voz mais na cara, né? Pra certos tipos de gravação. Diminuir já, por quê? Porque, ó, pode reparar que clipou ali, eu tô gravando no som de Forge, já clipou. Então, diminuir, vou manter esse sinal aqui, eu acho que é um sinal bacana, tá certo? Lembrando que esse microfone é um microfone cardioide. O que é o cardioide? A captação de áudio dele é apenas frontal. Se você girar aqui o microfone, ó, some a captação de áudio. Então, a captação dele é apenas aqui, no fronte do microfone, ok? E é isso, esse é o microfone AT2020, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser adquirir, então, pode clicar, comprar, o vendedor me enviou rapidamente. E com todos os acessórios, o microfone bem bacana, veio bem embalado também. Plástico bolha, envolto ali na sua caixa. Isso garantiu, inclusive, a integridade da caixa do AT2020, ok? Esse é o som, então, do microfone audiotécnica 2020. Agora você ouve, compara com outras gravações aqui do canal. E é importante que você dê a sua opinião. Comenta aqui, gostou do som do Audio Técnica 2020, né? Coloca pra mim o que você achou. Tá sobrando som, tá faltando som. Enfim, quero ouvir você e, é claro, eu te respondo no comentário sempre que eu posso. Um abraço pra todos e a gente volta com o próximo vídeo.